No César, acreditamos que o potencial de promover a inovação nas empresas está nas pessoas. E não somos os únicos. O Banco do Brasil, com seus mais de 200 anos de história, também compartilha dessa visão. Por isso, o BB buscou o César para ser seu parceiro no InovaE, uma jornada de inovação para aproximar a inteligência artificial do coração da instituição, seus colaboradores. Começamos o programa com a formação para mais de 1.400 colaboradores do banco, com foco em IA, olhando principalmente para os principais desafios que surgem neste contexto cada vez mais digital e conectado. Com os desafios mapeados, convidamos as pessoas a submeter ideias inovadoras para solucioná-las. Destas, 12 propostas foram selecionadas para a fase do Bootcamp. Para refinar essas ideias, percorremos uma jornada de dois meses, com mentorias e oficinas conduzidas por especialistas do César, até a apresentação das 12 propostas em uma cerimônia de pitch. Em seguida, as três primeiras colocadas foram selecionadas para a próxima fase, o César Summer Job. Nesta etapa, unimos estudantes universitários aos colaboradores do BB em uma jornada de seis semanas de experimentação rápida. Juntos, os times puderam acelerar suas propostas, unindo diferentes gerações, vivências e perspectivas. Afinal, diversidade é inovação. Ao final do programa, as ideias que uma vez foram embrionárias, se tornaram propostas maduras e prototipadas, com um grande potencial de serem implementadas pelo banco. E quem ganha com isso é o Banco do Brasil e seus colaboradores, que construíram um rico legado sobre cultura de inovação. Além, claro, dos clientes, que terão soluções, produtos e serviços financeiros cada vez mais inovadores e acessíveis. O valor de uma jornada de inovação para uma empresa como o Banco do Brasil, em primeiro lugar, é contagiar 90 mil pessoas em prol do processo de inovação e da preparação da organização para o futuro. O que a gente busca com uma jornada como essa é incentivar os nossos colaboradores a trazerem as suas ideias, a fazer com que elas sejam aceleradas e, obviamente, aquelas que têm potencial, com certeza, ao final da jornada, serão implementadas. E eu quero destacar o papel do César como parceiro dessa jornada de inovação, trazendo para o banco o que há de mais avançado no mercado, mas também contribuindo com a especialização dos nossos funcionários e, principalmente, a troca de experiências, onde a gente pôde acessar não só o que o César tenha nos disponibilizar em soluções de mercado, mas também o compartilhamento de conhecimentos que nós fizemos com os estudantes do César School. E isso faz com que a gente tenha a oportunidade de reciclar conhecimento e está na vanguarda do processo de inovação no Brasil e no mundo. A jornada InovaE foi incrível. Juntos, geramos valor e impacto para o negócio e para a sociedade. Que seja apenas o começo de uma nova era de muita inovação.